E no final a tua cara tá no chão, mãe, olha só, meu mano, é mó barato, essa marca no seu peito é o pé do caco, isso que acontece, meu parceiro de improviso, olha só, Sorge, chego aqui, analiso, concretizo, meu parceiro, e aqui é na disputa, se entrar de camufando, sou genero, se recruta, o que que acontece aqui no movimento, pra chegar no meu nível, vai pro treinamento, olha só, meu mano, caco, melhor do Brasil, esse é o Lucas, Sorge, Carpe, Grama, eu tô com o cuzil, olha a diferença, aqui é no meu mérito, Você não é digno do meu exército Mandem fazer a estampa, cê tá ligado, é assim que é, aí MC caco, sua rima vai virar caca, que eu vou te quebrar, pois é, esse que é, você fez esse bone, é mané, vai achar, que pra ganhar o nacional vai perder, talvez, é assim, DF né, pois é, você não tem moral, aí, chinelo da Adidas, pois é, se pá, patrocínio da DS né, aí é assim que é, cê tá ligado, é só, tá ligado, é só, tá ligado, é só, tá ligado, tá ligado. Foi isso que tTINHO contratou, né, só que você respondeu, só que o ataque, basta sendo ligado, puja, Basta aí ele! Esse não era ele, o louco desse medido Batalha da Lencastro, dois MC no bang, o que que cês quer ver? Sangue! O que que cês quer ver? Sangue! O que é esse que o meu grupo começa? Relaxe irmão, tá com pressa Só não anda Começou, deixa eu sobrar Começou, deixa eu sobrar Ai, cê tá ligado, essa só camisa de grafite Cê anda de esquente, mas não serve nem pra manaspeete É assim que é, cê tá ligado Vou te falar, esse shot diz é de miliado Cê tá ligado, dobrado na ponta Não é pedeira, cê é assim Cê tá ligado, é criada, esconda Tô fazendo tipo patinho Cê tá ligado, cê é assim Cê tá ligado, cê é assim Um, dois, três, três, dois Tranquilão, meu mano, tô conseguindo Ae Bagulho até bugou Sem caô eu vou quebrou E eu até mudo o meu pó Você é Osorge, meu mano Você só fala pra ti faria Eu te mato na quinta-feira e amanhã, teu pai fala Meu filho morreu lá no jornal do meio-dia O bagulho é louco, sou o melhor de Mato Grosso, essa aí é a pegada que eu chutei você pro poço. Olha só meu mano, é que é talento, Kako MC é bicuda do trezento, cê falou aí do meu chuteu, eu vou pro nacional e cê pega na torcida. Batalha foda, hein gurizada, vamos pra votação, o cara tá bêbado, cê aqui, o cara tá bêbado. Barulho pra cima do Sorge, barulho pra cima do Kako, barulho pra cima do Kako, Sorge, Kako do Kako, barulho pra cima do Kako, barulho pra cima do Kako, barulho pra cima do Kako.